Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Estou mais uma vez aqui na Manutenji, que são os nossos parceiros dos Eletroblocks, que abriram o laboratório deles pra gente conseguir fabricar os nossos kits protótipos dos Eletroblocks. E vim atualizar vocês aqui da nossa produção, que está muito boa. Olha só quantas plaquinhas eu já consegui fazer nos últimos dias. Então, a produção agora que a gente identificou todos os erros, ela está muito mais fácil. Então é só sentar e montar a placa mesmo, porque como os erros já foram mapeados, eu já sei o que fazer, o que não fazer, o que precisa ser modificado, o que está ok. E uma atualização pra vocês, o nosso módulo do potenciômetro está funcionando. Eu compartilhei com vocês nos últimos vídeos que eu estava tendo dificuldades pra gravar o pique que tem aqui na plaquinha. E deu tudo certo, né? Era só uma questão de configurar ali a interface certinho e organizar algumas coisinhas no programinha. E daí funcionou, né? Então passamos por essa etapa. Demorou um pouquinho, não foi tão rápido assim, né? Até porque como eu compartilhei com vocês, eu nunca tinha feito isso antes. Então até eu pegar o jeitinho ali e aprender como que funcionam essas coisinhas, demorou um pouquinho. Mas agora está bem simples, né? Agora é só fazer a gravação e não tem mais tanto mistério. Então acompanhem o dia de hoje, né? Convido vocês todos a acompanhar o dia de hoje, onde eu vou fabricar mais algumas plaquinhas. Está faltando pouca coisa agora, né? A gente espera que até o final dessa semana todas as placas já tenham sido feitas para os nossos kits. E eu espero conseguir mostrar pra vocês também como que os kits estão ficando. Porque hoje à tarde eu vou me encontrar com o Eduardo e ele já tem aí algumas atualizações de como que as coisas estão indo após produção das placas, né? Que é montar a base, né? Validar todo o circuito certinho. Ah, tem uma coisa também que está acontecendo. O módulo do sensor de luz, quando a gente combina com o inversor, ele está se comportando de um jeito um pouquinho esquisito. Eu preciso validar isso também. Se eu fizer isso no dia de hoje, eu vou mostrar pra vocês. Está bem esquisito, assim, parece que o sensor está perdendo a sensibilidade. Coisas esquisitas estão acontecendo e precisamos identificar o que está acontecendo. E hoje também vai acontecer um negócio muito legal aqui na Manutente, que o seu Clemir vai fazer algumas placas, mas ele não faz dessa maneira que a gente está acostumado aqui, que eu estou acostumada a mostrar pra vocês, né? Eles utilizam aqui uma insersora. E eu vou mostrar pra vocês essa máquina funcionando. É uma máquina muito legal, muito interessante, que produz as plaquinhas de maneira mais industrial do que a gente produz à mão, né? Então, pra vocês terem um pouquinho de noção como que a gente espera chegar nos eletroblocos, fazer esse tipo de produção. Que é muito mais rápido e até mais barato, porque fazendo uma produção desse tamanho, a gente também economiza bastante com os componentes eletrônicos, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É, gente, deu ruim mesmo, hein? Eu tive que recolher todas as minhas coisas, tanto lá da Manutente, quanto as coisas que estavam na universidade, pra fazer o meu home office, né? Ficar na minha quarentena maravilhosa. Ainda bem que eu tenho o meu espaço aqui, o meu laboratório, que você já conhece. O João também está fazendo o home office, né? Então, ainda bem que a gente tem esse espaço aqui em casa. Vou organizar tudo como vai ficar o meu espaço, enquanto não temos mais local de trabalho, né? Então, ai, ai, rindo de nervoso. Tudo bem, vamos lá. Bom, então é isso. Estamos fazendo um home office por aqui. Essa situação toda chegou numa hora bem ruim pros eletrobloques, na verdade, porque a expectativa, né? O que eu tinha de planejamento era que, até o final dessa semana, eu iria terminar todas as placas lá na Manutente. E alguns dos equipamentos que eles têm são meio que essenciais pra essa etapa da produção. Mesmo assim, no último dia de trabalho, eu tentei fazer o máximo possível. Eu sabia que eu não ia voltar lá por algum tempinho, né? Eu ainda não sei, ninguém sabe, na verdade, quando as coisas voltam. Então, eu tentei fazer as partes da produção que mais dependia de eu estar lá. E o resto eu vou tentar improvisar aqui em casa mesmo. Eu tenho um ferrinho de solda meio velhinho, não muito bom, mas que eu acho que vai dar pra fazer o que a gente precisa fazer. Então, já que eu tô com todo o material dos eletrobloques em casa, eu posso mostrar pra vocês também o nosso kit dos eletrobloques, né? O kit que já foi construído com as plaquinhas que eu mesma construí lá na Manutente. Então, vou mostrar pra vocês. Na verdade, acho melhor até mostrar aqui em cima da mesa. Vou trazer vocês aqui pra cima. Então, aqui está o nosso kit de protótipos dos eletrobloques. O Eduardo foi uma pessoa muito organizadinha, ele deixou até nomeado porque a gente tá cheio dessas caixinhas aqui. cada uma tem um tipo de bagulho dentro. E, assim, vou mostrar pra vocês como é que tá o kitzinho, né? Como é que estão os nossos protótipos. Olha só que coloridos! Bem mais coloridos do que só as plaquinhas, né? Então, aqui eles já estão com a base que o Eduardo tá imprimindo. E a gente também tá recebendo uma amostra das nossas bases que estão sendo feitas em plástico injetado. E, infelizmente, aí, com toda a situação que a gente tá vivendo, é um pouquinho mais difícil, né? Das bases chegarem, porque, na verdade, tá bem apreensivo. Acho que era pra chegar hoje. Porque as bases, elas estão sendo feitas na China. Então, toda aquela parada que vocês já sabem, né? Tá complicado aí. Mas, enquanto isso, a gente tem o kit com bases em 3D, que é esse daqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá funcionando. Aqui nós temos o nosso bloquinho da bateria e do LED. E, uhul! Olha lá! Está funcionando! Então, eu não sei se vocês lembram do último protótipo que eu mostrei pra vocês por aqui. Mas, é... A maior diferença tá nas bases, no tamanho dos blocos e, principalmente, aqui, ó, na descrição. Tá tudo muito mais clean, mais bonita. As bases estão muito mais robustas, né? Esse projeto aqui de base ficou sensacional. Tá muito legal mesmo. Faz tempo que eu e o Eduardo, a gente não grava junto. A gente até precisa gravar mais um vídeo sobre os eletroblocos aqui pro canal pra que ele conte pra vocês um pouquinho dos desafios que ele tem tido sobre as bases, né? Então, são coisas que eu tô um pouquinho por fora porque eu tô mais focada mesmo em fazer os circuitos. Mas tá muito bonito isso daqui, ó. Esse aqui é o motor. Ixi, tá tudo grudando. Não sei se vocês conseguem ver o motorzinho girando. Um dos bloquinhos que eu mais gosto é esse daqui, que é o bloco T. É a primeira vez que a gente tem esse bloco T aqui como protótipo na antiga versão. Na antiga versão, esse bloco não existia. E ele tá super bonitão, assim, tá super legal. Então, esse bloquinho aqui faz com que a gente consiga grudar vários bloquinhos nele. Então, olha só. Eu posso ligar o motor ao mesmo tempo que acende o LED. E o buzzer também, né? O buzzer é chato. Eu vou deixar de fora. Esse bloquinho aqui traz muitas possibilidades diferentes pra construção. Vendo esse monte de coisa aqui colorida, agora eu acho que vocês conseguem entender um pouquinho da minha emoção. Quando eu faço aquelas plaquinhas, parece ser um trabalho meio cansativo e chato e tudo mais. Mas eu sei pra onde que vai, né? Eu sei que vai virar coisinhas muito coloridinhas, muito bonitinhas. Então, esse daqui é o novo protótipo dos eletrobloques. Sério, tem muita coisa a melhorar. Mas a gente tá muito feliz e orgulhoso disso aqui que chegamos. Isso aqui é um ciclo que tá se encerrando dos eletrobloques. E a gente tá ansioso já pra entrar no nosso próximo ciclo que a gente já tá projetando tudo certinho como que vai ser. Quais serão as nossas novas tarefas do nosso próximo ciclo. Sabe aquela sensação gostosa de que o fim do ano tá chegando e tá chegando o Natal? Pois é, mais ou menos isso que a gente tá sentindo aqui nessa etapa. Que a gente tá começando a finalizar e a gente tem um negócio muito legal em mãos. É assim que as coisas andam por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar aí o meu dia a dia com os eletrobloques. Se vocês tiverem alguma dúvida de como que tá sendo o processo aí de construção enfim, dúvidas sobre o meu dia a dia de trabalho deixem aqui nos comentários que no próximo vídeo eu respondo pra vocês tudo certinho. Não esqueçam de acompanhar os outros vídeos aqui no canal. Todas as terças-feiras eu ensino alguma coisa pra vocês todas as quintas-feiras eu compartilho com vocês o meu dia a dia de trabalho e aos domingos é dia de projetar um projeto muito maluco. Nesse domingo vai sair o projeto que eu tô fazendo de um aspirador de nariz automático. Então acompanhe. Domingo vai ser um vídeo muito legal e muito diferentão aqui no canal. Então é isso aí. Uma feliz quarentena para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!